E a Justiça de São Paulo suspendeu a concessão do trem Intercidades, que ligaria a capital paulista até Campinas, um projeto que prevê essa ligação entre as duas cidades. Fernando Nakagawa vai trazer esse assunto aqui para a gente e contar o que motivou essa decisão que suspende a assinatura do contrato, Naka. São 12 pontos que estão sendo questionados pelo Sindicato dos Ferroviários de São Paulo sobre o processo de licitação que foi vencido por um grupo, o Grupo Comporte, no final do mês de fevereiro. A decisão foi emitida pela juíza Simone Gomes Rodrigues Casoretti, da nona vara da Fazenda Pública de São Paulo, e suspende este processo até que sejam dados esclarecimentos e informações para que o mérito possa ser analisado. Entre os itens que foram questionados pelo Sindicato dos Ferroviários, Yuri, eu cito alguns, são 12 itens. Entre eles, ausência de inventário detalhado sobre as atuais atividades dessa linha de trem, também tem ausência de condições de pagamento, diminuição da competitividade. E aí se tem uma série de argumentos jurídicos aqui sobre esse processo de licitação que, repito, foi vencido no dia 29 de fevereiro por um consórcio chamado C2 Mobilidade sobre trilhos. O governo do estado de São Paulo, Yuri, emitiu uma nota dizendo que vai recorrer a essa decisão e a Secretaria de Parcerias e Investimentos vai responder a todos os questionamentos feitos pela Justiça. E aí um aspecto muito interessante. Apesar do Sindicato ter entrado com esta ação questionando o processo de licitação da linha 7 e também do trem entre Campinas e São Paulo, o Sindicato ressalta que não é contra a adoção, a execução, a implementação desse trem intercidades. Então o Sindicato, ele apoia a iniciativa do governador Tarcísio de Freitas de levar o trem entre Campinas e São Paulo, mas está questionando o processo. Então é possível que em alguns dias a gente tenha novidades sobre isso e talvez o processo volte a caminhar. Tendo novidades, Fernando Nakagawa volta com a gente aqui no Brasil Meio Dia. Obrigado, meu caro. A Justiça de São Paulo suspende a assinatura de contrato da concessão para o novo trem entre a capital e Campinas, no interior paulista. A gente chama o repórter Álvaro Nocera. Álvaro, esse projeto foi anunciado com pompas pelo governador Tarcísio de Freitas, não é um projeto novo. O que o Executivo pretende fazer a partir de agora, depois dessa decisão? Boa noite, bom trabalho. Governo do Estado de São Paulo anunciou que vai recorrer da decisão, Tiago. Boa noite pra você, boa noite a todos que nos acompanham no jornal Jovem Pan. Essa decisão da Justiça veio após o Sindicato dos Ferroviários apontar irregularidades no edital. A Justiça de São Paulo, então, decidiu suspender a assinatura do contrato de concessão. O sindicato alega que muitas áreas entre São Paulo e Campinas pertencem à União e que neste contrato de concessão não foi bem explicado, além também de questionar sobre a ausência de um inventário detalhado. O trem Ter Cidades, leiloado em fevereiro na B3, é um dos principais projetos da gestão Tarcísio Gomes de Freitas, Tiago. Vai acompanhar, saber se o governo vai conseguir ir à frente depois dessa decisão da Justiça. Álvaro Noceira com as informações aqui de São Paulo.